Conservadores, politicamente falando, não ache que a igreja é um bordel porque nós somos contra a esquerda junto com vocês. Vocês vão iludir as crianças na fé. Vocês vão iludir os idiotas na fé, idólatras de Bolsonaro. Mas vocês não vão iludir crentes com a Bíblia aberta. Vocês não vão iludir crentes tementes somente a Deus, que vota em homens, que possam defender pautas que nos representem. Só isso. Mas aqui, falo como homem de Deus. Vocês não são nossos irmãos. Vocês são aliados numa guerra cultural de uma agenda nociva a valores que a Bíblia e o Evangelho defendem. Mas vocês não são nossos irmãos porque participam dessa guerra cultural. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. O nosso conservadorismo bíblico não aceita vagabundagem moral, prostituição sexual, amantes, pornografia. É necessário nascer de novo. É necessário arrependimento e novo nascimento. Então vocês não nos iludem. Porque nós conhecemos, como eu sempre digo, a cara dos nossos inimigos. A esquerda, em todos os seus ideais destrutivos, colocou a cara no campo de batalha, dizendo nós somos antagônicos aos valores que a igreja conservadora bíblica defende. Porém, muitos conservadores, bolsonaristas, eu preciso enfatizar isso porque verdadeiros conservadores, e eu estou falando da escola clássica do conservadorismo, não participam dessa patifaria de usar o povo de Deus, de usar a igreja do Senhor. Então preciso dar nome a isso. Conservadorismo bolsonarista. Vocês não nos iludem. Vocês não nos enganam. Só crianças confiam em vocês, crianças morais e espirituais, idiotas e vendidos confiam em vocês. Nós não confiamos em todos vocês. Sabemos quem é nosso inimigo. Mas não confiamos em qualquer amigo. Porque para ser nosso amigo, tem que ser amigo de Jesus. Tem que ser amigo de Deus. Olha que abismo a igreja entrou.